Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Saiu a madrugada O que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Ou bebe, vem me procurar Hoje eu acordei bem mais sensível do que ontem pra mil sentimentos São recaídas assim que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarro pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Tá clave no meu rosto Tá clave no meu rosto, meu sofrimento, meu serbante mudou E num sinal parado, a cabeça voando O som do meu carro, a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E num sinal parado, a cabeça voando Atrás do meu carro, o som tá cozinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela DJ Fabricio Fiquei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mar escutando o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta pro sino e chame ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na torra Nas garrafas de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu Da roxeta Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Da roxeta Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Agabundo Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de gome e trovão Que explora meu laço, meu velho de vão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda, rodão de viola Meu par de histórias, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boiciliano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de gome e trovão Que explora meu laço, meu velho de vão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda, rodão de viola Meu par de histórias, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boiciliano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não DJ Fabricio Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud